A picape nova Saveiro também ganha mimos da Volkswagen e chega ao mercado com nova roupagem e mais atrativos. Agora é um veículo mais global. Novo Fusca, o carro voltou! Fusca, o carro voltou! Olha, a gente não podia deixar de aproveitar o lançamento da nova Saveiro para falar com o gerente de produtos e marketing de comerciais leves da Volkswagen do Brasil, Carlos Leite. Carlos Leite, 30% de crescimento no primeiro trimestre de 2013. Isso estimulou a Volkswagen do Brasil a acreditar que vai chegar mais longe com a nova Saveiro? Com certeza, esse crescimento veio motivado pelas várias ações promocionais que nós fizemos, tinha o encerramento do modelo antigo, nós tínhamos que acabar até o final de março com esse modelo antigo da Saveiro. Então teve, claro, uma série de promoções também que nós fizemos e também o auxílio do final do IPI. Todo mundo achava que o IPI ia acabar, isso também acabou auxiliando e ajudando também no volume. Mas foi um volume bastante expressivo o crescimento, né? Ficamos, com certeza, bastante contente. E com o lançamento da nova Saveiro, né? Eu não tenho dúvida de que esse segmento vai manter, esse nosso crescimento vai ser mantido aí agora durante o resto do ano. Carlos Leite, a gente costuma dizer que isso aqui é um filho, né? Você tem como um filho. E como um filho, quais são as principais características que você destaca na nova Saveiro? Bom, a primeira coisa é o visual, né? O novo visual dela, que está exatamente em linha com todos os outros carros, com esse DNA Volkswagen, né? Com a cara da Volkswagen. Então nós temos aqui um novo capô, novo paralama, novos faróis, nova grade. Então tudo novo para fazer uma cara realmente do padrão agora da linha Volkswagen. A nova arquitetura eletrônica no carro, que nos permite ter vários componentes eletrônicos que hoje estão disponíveis nos carros top de linha. Agora eu consigo ter também aqui nesse carro. novas rodas, né? O carro fica muito mais bonito com as novas rodas desenhadas aí também. Então assim, no geral é basicamente isso. E principalmente agora para os carros de série, né? A inclusão de vidros elétricos e trava elétrica já desde o primeiro carro de série. Então mais conforto principalmente para o carro de entrada, que é muito mais voltado ao trabalho, né? Você acaba dando mais conforto para esse cliente também. Olha, eu gostei bastante também da parte de segurança. Vocês colocaram coisas que destacam e que ajudam. Então, agora a versão trooper, né? E também na versão cross e quando você levar também como opcional, o airbag agora tem um sistema de travamento, né? Você pode desligar o airbag para o passageiro, né? Então isso é muito mais segurança quando você transporta uma criança, por exemplo, num carrinho. Você consegue colocar, você coloca a criança e com a chave, a própria chave de ignição, você abrindo porta-luvas, tem lá a chavinha, você desliga o airbag, então isso é seguro. O EBS agora é um ABS de última geração, muito mais moderno, um servo freio maior, que também ajuda na frenagem do carro. Uma outra coisa que é muito interessante, né? Ninguém, você sempre, claro que ninguém quer uma colisão, né? Mas em caso de colisão do carro, o airbag hoje tem um sistema que dispara ele muito mais rapidamente. Tem um sistema que quando você dá uma frenagem de emergência, as luzes traseiras piscam mais rapidamente. Então tem várias coisas para alertar quem vem atrás, né? E depois volta a piscar o normal. Então são várias coisas de segurança, né? Que te ajudam, obviamente. A chave do nosso carro é totalmente codificada. Se você perder, você só consegue fazer a chave no concessionário, né? Com um download que vem da Alemanha, então você não consegue ter uma chave copiada. E o sistema que você tem de abertura, né? Na fechadura, se você puser uma chave de fenda lá e arrombar, você não consegue abrir com nenhuma outra chave. Vai girar em falso e só abre com a nossa chave. Mesmo após você ter usado, por exemplo, uma chave de fenda com a nossa chave e continua abrindo. Então vamos lá. E com tudo isso aí, esse pacote maravilhoso, vocês estão pretendendo vender quantas unidades e de quais modelos e os preços? Bom, nós temos quatro versões, né? Nós temos as versões que nós chamamos de entrada, que são em cabine simples e cabine estendida. A versão trooper, que é intermediária e a cross, que é o top de linha. Esse mix varia muito, mas é mais ou menos 30% de cross, 60% nessas versões de entrada e a trooper fica entre 8% e 10%. É mais ou menos esse o mix. Novo Fusca, o carro voltou!